Música Estratas e tropas e paredes Pintadas e misericórdia que aconteceu Ela se jogou na janela Quinto andar e a terra é fácil de ver O sol dentro e a terra é fácil de ver O sol dentro e a terra é fácil de ver O sol dentro e a terra é fácil de ver O sol dentro e a terra é fácil de ver É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pensar na verdade não há caras Diz porque o céu é azul E nunca não esclarece São meus filhos que tomam conta de mim Minha mãe, mas meu pai, vem me visitar Eu moro na rua, não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tantas casas Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas Faz como se não houvesse amanhã Porque se você parar Na vida principal Na verdade não há caras Sou uma cor da água Sou um grande areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo São um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar